E aí galera, aqui é o Obscisto, aqui mais um episódio dessa sériezinha aqui de Pixel Ball, Os Aventureiros Galera, dessa vez aqui eu tô sozinho, porque nesse horário o Machuolo não tá online Então eu resolvi trazer pra vocês aqui, pra adiantar alguns vídeos já Eu tô upando meu PJ agora, já que o meu Machuolo chegou a level 30 Eu tô adicionando a galera no clã, já adicionei acho umas 4, 5 pessoas Eu vou deixar pro Machuolo fazer isso, porque como eu tava com pressa pra gravar Aí não deu tempo pra adicionar todo mundo que pediu ali no chat, mas tudo bem Eu tô avisando galera, no Twitter, quando eu vou entrar no server pra gravar Ou entrar só pra divertir, ou pra vocês saberem de live, é só seguir no Twitter lá Então vamos lá O Lucas Belchior, ele falou, vai pro Barra Tiger que você acha Ghastly Eu quero achar um de fantasma e também quero upar meu Drauzio pra Ip, no rápido Porque eu tô precisando Valeu todo mundo que apoia a série, deixando aquele like no comecinho aí, vocês são foda mano Isso aí ajuda e apoia mais episódios afinitos É, não achei um Ghastly, mas achei uma Corujinha Eu quero achar um Ghastly, mano Eu vi que tava nesses biomas malucos também aqui Tem no bioma Floresta, mas não sei se Floresta tem O Ghastly sai mais onde tem essas árvores gigantes aqui, tá vendo? Deixa eu ir pra lá aqui Tem que achar, mano, tem que achar algum O Machuolo tem um Gengar, né, que eu fiz, vocês viram no episódio passado aí Também o clãzinho, todo o sistema aqui Fica um pouco parado desse respawn Sempre demora, depende muito de qual service tá Lá só tinha achado uma Coruja naquela parte de trás Deixa eu dar um Taiga de novo Aí eu vou tentar ir pra área de trás ali pra ver se eu acho algum Meu Mr. My, meu 41 Galera, no episódio passado também eu fiz uma burrada monstruosa e eu nem percebi que eu tinha feito Se você apertar o E aqui, ó, ir no Pokémon e clicar nesse Lzinho aqui, ó Ele fecha, ele tranca o level do seu Pokémon Tipo, ele não ganha mais XP E eu tinha feito isso e nem percebi, mano Eu acabei excluindo meu Bulbasaur por causa disso Mas tudo bem, depois eu acho outro e... Só felicidade Mas nesse sistema eu não sabia O tanto tempo que faz que eu não jogo o Pixelmon Voltei agora, pouco tempo Quando começou, na verdade, a série eu voltei com... Gravar Pixelmon pra vocês Eu tô pensando em fazer uma série de... Seria um The Walking Dead, só que diferente, galera Outros mods, tem carro e tudo mais Seria mais voltado pro DayZ Não sei quando vai começar ainda Eu tô pensando ainda, eu tenho que ver com o Machuola O que volta, quem vai participar Se eles vão participar O que volta eu acho que não vai Porque tem que esperar até o PC dele chegar, né O PC dele chegar, ele participa das séries E pro CV dele eu acho que estragou Tinha pifado os negócios dele lá e... E deu ruim E eu acho que eu não vou achar nenhum guest aqui, galera Seria mais fácil eu achar em off E continuar upando esse daqui Vou dar mais uma volta Olha, eu achei o... Aqui, cara Nossa... Só porque eu falei Eu vou tentar capturar já Meu amigo, eu acho que aguento o tranco Vou tocar uma Dusk Todas essas Pokébolas aqui Foi vocês que me deram, galera Valeu todo mundo aí Que me manda Pokébola É, evita o tempo que fazer, tá ligado? Fazer em off Ah, já peguei Nossa senhora, vai segurando Eu vou até upar ele agora O objetivo era fazer isso A Dusk, pelo que eu me lembre Ela é boa pra capturar de noite, mano Você joga e é mó fácil capturar Opa, peraí Ah, um goldinho Deixa eu sair daqui Deixa eu ver Eu vou usar só o Machamp Eu quero que o Machamp up Vou guardar o Mr. Mime E deixar só o guest e ele Passa no meu lugar O resto eu guardo Depois eu vou pegar o item Que tá nesse daqui Deixando o meu Meu Gengar Substituir Eu acho que o meu Machamp não morre, mano Pelo menos eu acho Vou dar um Barragelo aqui Porque lá tem Ah, não, peraí É, deixa eu andar aqui Eu vou levar o O meu 41 Porque também É meio extenso lá no gelo Tem 40 Pokémon leva 40 Que é aquele Hamster gigante, né? Aí fica bem complicado pra mim Eu nem consegui cavilo nada Nunca lá Ahn Galera, é mó estranho Pra mandar mensagem Né? Ponto Ahn Alô no vídeo Ahn Aqui, ó Levels 31 Tá vendo? Deixa eu pegar aqui Dar um Um trocar aqui E colocar o Mr. Mime Eu não vou arriscar Com o meu boxeador Até que ele consegue matar Mas vamos lá Vamos tentar com esse daqui 13 13 Deixa eu ver as magias que ele tem Só tem a Lisk A outra é Psycchio Eu vou deixar Vou trocar isso aqui Pegar Ela porque eu acho melhorzinha Alô, alô, alô Ahn Psycchio, qual pouco que você tem? Galera, eu deixo Pra quem começou agora Na série Aí no canal Eu sempre deixo Invisível O chat Já que eu gravo Em 1280 Tempo esses 20 Pra não atrapalhar A visão de vocês Nossa, olha que pancada Só mais um, vai Mais um, revente Caralho, matou Tá vendo? Por que que eu não Prefiro o Mr. Mime Mr. Mime É só um tapa Só e Só esperança Aê Ahn Deixa eu ver Vou tirar isso aqui Pra colocar ele ali Acabei de substituir Mas tudo bem Depois eu vou Pra bioma Ai, o cara tá ultratando aqui Depois eu vou Pro bioma mesa, galera Nossa, o cara tem um salamence Boss Nossa, que merda Joguei no boss Só tem um pokémon Ah, mas ele Mata, 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 mata Ah, matou Tá bosta, senhora Consegui um pai, né Confusei Eu não vou tirar Só de tirar essa psique aqui, mano Vou tirar ela Não, vou deixar ela O meu também tem ela Ele é bobo caramba Caralho, ganhei um orb, mano Vai segurando Barbizinha é bom Ele tem a contagem De quanto o pokémon Só ele vai matando Vai aumentando Depois eu tenho que achar Só uma área Caralho, olha aqui Mr. Marm Tá morrendo Ele vai conseguir matar Esse aqui Bom, Mr. Marm É isso Ele dá um risco Nesses daqui Por isso que eu tenho que achar Mais aqueles grandinhos Grandinho É o que é Pra mim o par Ganhei 453 E o outro Ganhei um pouquinho a menos Deixa eu voltar pra lá E eu tô upando Meu Machamp indo Deixa eu ver se eu acho E que nível que é? 30 30 é bom 30 XP Vai Machamp Esse aqui Machamp aguenta matar, mano Ou não Então, caramba Soltou ele Ah, tá certo A primeira magia Não tava funcionando Vamos pra segunda Esse aqui, ó O que é melhorzinho Pra atacar daqui Vai, vamos lá É, tá tirando um pouco Um a menos só Esse aqui tirou um pouco mais E o bicho nem tá reagindo Aí, já era 22, 23 Nossa, esse aqui é boa, hein Eu vou tirar a psique agora Aquele que deu alguma magia Nossa, cara tá evitando o boss Que da hora Ah, 17 não 17 é desperdício Aqui, 30 Ataca esse aqui Depois ataca o da frente Vamos ver O meu tá 23 Vamos ver se ele aguenta Não aguenta muito bem, não Mas tudo bem Nossa Acho que ele tomou 3 hit e morre, né Não dá crítico nele Pelo amor de Deus Tá prendendo ainda Aí Nossa, vai conseguir matar ainda Sério? Nossa, eu sabia A hora que deu crítico Eu sabia que ele ia morrer Dá um revenge nele aí, vai Vamos voltar ali Quando você tem que upar Ele acaba morrendo ainda Você tem que fazer essa volta inteirinho pra lá Deixa eu ver Até que tem bastante pessoa aqui, mano Aqui é bom, pá, galera Pelo menos até 30, 35 mais Aí depois eu já vou pra parte lá do Do, do, do mesa Chegar pra ver uns 45 mais Pra ir pra mesa Você vai achar level 50 e poucos lá já, né São aquelas águias lá Braviária e tudo mais Então pelo menos tem que upar esses aqui Meu guest e meu matchup Level 18? É, até compensa Não sei se ele aguenta matar Aí, aguenta, pô É, apanha pra caramba também Tem que dar o 3 hit, mas tudo bem Morre, morre, morre Ah, merda Deu efeito, né? Deu Deixa eu trocar Agora, bom que já Ganhou um pouco de SP já Aí, valeu, matchup E tá ficando de dia Aqui também não faz tanta diferença Se ficar de dia Nossa, olha lá a evolução A última Não Fiz caquinha Acho que o meu MC Marvel Não consegue matar ele, não Nossa, não consegue nem ferrando Tem que ter, né Vai, matchup Matchup aguenta, rapaz É, só se ele tomar um critico Aí ele morre Vai, guess Vai, guess Nossa, eu só podia dar leak nele, mano Você é louco, cachorreira A leak não ia tirar nada de dano mesmo Ah, o Andes aqui, ó Primeiro Piplup Caraca, mano Isso é louco O outro ele vai matar agora Bom, aqui, ó Se eu centrar aqui Vou poder Ah, sei lá Tem um monte, ó Tem um ali Tem outro lá Agora que eu vi que eu tô sem opt-fine Dá um control maluco aqui Essas pokebolas aqui do lado Tá bugadona Tá um tempo bom que ela tá girando ali 23 Meu matchup tá com 100 de vida Esse aqui vai dar pra me upar um pouco Ô, viadinho Gas não consegue matar ele ainda sozinho Matchup consegue Meio riscado, mas dá Ah, dá sim Imagina um matchup level 100, mano É Bloqueou sua magia, né Não há outro, então Aí, valeu 24, 32 70 Agora eu posso tirar essa elite aqui E pegar ela, né Daí eu já troco aqui já nos moves, ó Ela não tem chance de dar errado Pra 70 Seria mais forte Depois Revenge Depois esse aqui Pra ter a última Isso eu já deixo em sequência Já pra me saber Aonde e quando eu vou atacar O cara mostra que da hora dele, mano Curti Level 100 Os caras jogam pra caralho, imagina O Savage é antigo Os caras estão no Pokémon level 100 Galera, esse aqui foi um episódio aqui Solo E é isso aí Se curtiu, esquece de deixar o joinha Favoritar Escrever no caso Não esquece de entrar no grupo dos Maneirinho Pra não perder nenhum vídeo Da série de Pixelmon Da série de Skype EVP E das séries de Minecraft P Curtiu, joinha, favorito E bora pra esse episódio